Esse mundo precisa de amor, precisa de comprometimento, precisa de muita, 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 muita fé. As pessoas precisam de fé, precisam de amor, precisam de paz, precisam de tudo. Que nosso pai Odé também seja um grande caçador, que esteja junto com o Emanjá, trazendo caças maravilhosas para toda, que esse mundo não passe, ninguém fique sem o nosso Adonum, que o mundo seja de fartura para toda a humanidade, que a humanidade tenha amor, tenha paz, que ela tenha, sabe, que tudo, tudo, tudo desse planeta conspire sempre a favor de todos aqui da Terra. Que nós sejamos abençoados, que todos os orixás, que Heruia, possam tirar todas as guerras da nossa vida e da vida de todos que aqui estão. Que ela traga sempre, que a rainha dos grandes mares traga muito, 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 muita fé para essa cidade. Que essa cidade seja sempre abençoada, a armação dos buzos possa estar sempre sendo abençoada, como o mundo inteiro, sempre abençoado. Todos os países, países que estão em guerra, que Minha Mãe Heruia possa tirar todas as guerras, lembrar as pessoas das guerras, da vida do mundo. Com muita paz, muita paz, meu amor. Aê, Luia, o doia, o doia, o doia, o doia, o doia, o doia, o doia. Vai, Carol! Vida, saúde, paz, felicidade, prosperidade. Aê, Luia! Que ela fique muito feliz e possa nos cobrir com a felicidade dela. Cobrir esse mundo, esse mundo todo, esse mundo inteiro. Que as pessoas sejam mais humanas, que elas tenham mais amor. Que elas tenham mais amor. Deixa eu ver agora. Que ela fique muito feliz e forte. Foi lindo, né? Que canoa, né? Lindo, 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 lindo. Tchau, tchau.